Vazou patente de uma nova aventureira 350 da Honda, moto que tem foco na Himalayan 450, já que a 411 aparentemente vai sair de linha, moto que tem foco ainda na Hero Expulse 440, pois é, teremos uma Hero Expulse 440 na plataforma da nova Maverick e também da Harley Davidson, e rapaz, o negócio tá pegando lá na Índia, hein? E ainda a Adventure da Yesd, uma motinha também muito interessante que tá por lá no bolo, né? Concorrência muito grande na Índia nesse momento, e a Honda parece que vai lançar uma moto aventureira na base de sua CB350, mas e aí, como é que ficaria? Bora dar uma olhada na patente, ver se de fato a Honda vai fazer frente à concorrência, vamos lá? Mãozinha pra cima, se inscrevam nesse canal, inscrito por aqui, ganha desconto na contratação do seu seguro, qualquer seguradora fala com a Pioneer, o link tá aqui embaixo, imagem da patente na tela, vamos ver. Olha só que interessante, gente, moto vem com as rodas raiadas, suspensão telescópica tradicional, longo para lama, mais acima temos ali um biquinho, né? Já que a Sarah não tem mais bico, essa CB350DV vai ter o bico farol redondo, bem no estilo da Himalaya, uma bolha, temos ali uma carenagem interessante, o motor é um monocilíndrico com arrefecimento feito por ar, Escapamento segue bem ao estilo da CB200X, né? Saída de escapamento também não é muito alta, interessante que a moto tem dois amortecedores na traseira, banco dividido com um leve desnível, o que chama atenção também é que a moto vai trazer aí, roda aro 19 na dianteira aparentemente e 17 na traseira, não tem lá muita inovação, né? É quase que uma Himalaya mesmo, vocês viram que a Honda trouxe a CB350 Classic, a cara da Classic da Royal Infield, parece que vão apostar agora numa aventureira com essa carinha de Himalaya. Será que vai dar certo, hein, gente? Primeiro, a CB350 é uma moto fraca, né? São apenas 20,7 cavalos, quase 21 cavalinhos, câmbio de 5 velocidades, ainda tem questão do torque, né? 3 quilos de torque aproximadamente, será que vai dar certo, hein? Não seria muito fraca uma moto nessa pegada com 21 cavalos, 3 quilos de torque para concorrer com a Himalaya, que já tem 40 cavalos de potência, a nova Hero vai ter 27 cavalos de potência, a Yesd também é uma motinha bem potente, já traz motor com arrefecimento feito por líquido, né? A Hero vai ter motor com arrefecimento feito por ar e por óleo, a Yesd arrefecimento feito por líquido e também a Royal Infield com motor com arrefecimento feito por líquido, projetos bem interessantes, né? O que essa Honda traria? Traria ele de repente uma conexão com o celular, um controle de tração, mas nada mais. A meu ver, aparentemente vai ser uma moto pesada e fraca, tá gente? Não sei se a Honda, ela vai ter êxito com esse projeto, pelo que a gente está vendo aqui na patente que vazou. Posso estar enganado? Sim. Pode ser que a Honda surpreenda? Sim. Aparentemente essa moto deve ser lançada para 2025 lá na Índia e aparentemente pode ser ainda um modelo global, tá gente? Visto que a CB350 foi lançada na Índia, mas foi exportada também para o Japão como GB350. E esse modelo aí, a Himalayan da Honda, pode chegar aí no mercado indiano para surpreender ou não, se é apenas mais um modelo, né? CB350 Hines, acho uma moto bem legal, uma moto bem bacana, não tem proposta de ser aquela moto forte, né? Para andar rápido, é aquela moto para você andar com estilo, com bastante elegância, visto também as motos da Royal Infield na mesma categoria, né? Moto para você andar ali a 110, 120, com bastante elegância, com bastante conforto. E agora, uma aventureira nessa faixa de cavalaria, tudo bem, vai ter quase aí uma configuração de motor de Lander, né? 20 a 21 cavalos, tem mais torque, 3 kg, vai ser aquela moto que vai sair rápido, né? Não vai ser aquela moto para andar com velocidade alta, afinal, vai ser aquela moto com bastante torque em baixas rotações para encarar as subidas complicadas lá da Índia, pode ser aquela moto que traga bastante conforto, né? Bastante elegância, mas esse motor aí, não sei, não sei mesmo, tá, gente? Vocês podem comentar aqui embaixo também. E aí, vocês acham que é um lançamento acertado da Honda? Principalmente para atender o mercado indiano, né? Que tem muita concorrência por lá, visto que a Himalaya está agora com 40 cavalos, motorzão, tem Dominar por lá também com motorzão, as motos da KTM também com motorzão e ver a Honda com esse motor de 350 cilindradas com 20 cavalinhos? Sei lá, mano, não achei muito interessante o projeto, não, não me empolgou, mas bora ver. Por enquanto, apenas a patente, por enquanto, apenas especulações aí da mídia indiana, informações do site Rush Lane. Bora ver o que acontece, bora aguardar para ver o que, de fato, a Honda vai mostrar para a gente lá na Índia, a princípio, modelo que pode ser até um lançamento global. Por aqui, seguimos pintando novidade, eu volto e conto, fiquei meio assim, tá? Não sei se me agrada não, a Himalaya, 400 anos já é uma moto que não me agrada muito, e essa moto aí com carinha de Himalaya também vai pelo mesmo caminho. Mas bora ver o projeto finalizado. A gente se fala. Beijo do Bill.